Música Camila De Lucas encontra Jojo Toddynho em salão e cantora defende, para ir de militar errado. As duas trocaram as perucas nesta segunda-feira e aproveitaram para colocar o papo em dia. Música Camila De Lucas e Jojo Toddynho tem muito em comum. São ex-participantes de realities e adoram mudar os cabelos. Não é à toa que nesta segunda-feira, 10 do 5, as duas se encontraram em um salão de beleza, no Rio de Janeiro, para trocarem suas laços. A dupla se divertiu e aproveitou para colocar o papo em dia. Elas mantiveram o distanciamento e estavam de máscaras. Música Olha quem está aqui no salão, a gente tem que jogar o cabelo, né? E vocês parem de militar errado, não é porque você torce por uma pessoa que não tem carinho e admiração pela outra, defendeu Jojo. Vim mudar o cabelo, já mudei e olha quem está aqui no processo comigo, a milionária. A estava conversando só sobre reality. Gente, só quem viveu sabe, completou a vice-campeã do BBB21. Música 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 Música